O que é o Tribunal Constitucional? Estava cheio de dinheiro, era com a mãe, o Costa também aprendeu esta com o Sócrates, é com a mãe, mas afinal não é com a mãe, afinal não é com o titular, quer dizer, portanto, um indivíduo que não tem conta bancária e que afinal de contas não foi a mãe que pagou as seis casas que ele tem em Lisboa, cada uma delas vale uma fortuna e ele comprou-os aquilo por tuta e meia, porque ele é muito bom comprador imobiliário, ele tem um olho para o negócio, não vos digo nada. Portanto, ele tem aquelas seis casas, ele não tem conta bancária, segundo diz a Assembleia da República, afinal a conta era da mãe, mas também não é da mãe, então como é que ele pagou as casas? Como é que ele paga alimentação todos os dias, os fatos? O ordenador recebe, onde é que recebe o ordenador? Ele leva um caixote, leva uma caixa de sapatos para o Santo Silva pôr lá o dinheiro todos os meses, quando chegou ao dia 23, como é que ele faz para trazer o ordenador para casa? Olha aqui, eu às vezes venho a pensar, não é? Com seis casas e a conta era da mãe, mas afinal não é da mãe? Estava aqui uma coisa gira para as pessoas pegarem, não é? Para tentar descobrir o que é que se passa aqui, quer dizer, porque realmente isto é um bocado estranho, não é? Está aqui o título todo, está aqui o título todo, o conteúdo todo do... deixa-me clicar aqui a ver se aparece, que veio no Correio da Manhã, de hoje, cá está. E eu olho para isto e fico assim, banco perde os documentos de António Costa? Perde os documentos? O meu ministro pensava ser cotitular de uma conta bancária e da mãe, mas afinal descobriu, após questões do Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, olha, ok, o Ministério Público anda a fazer questões junto do Tribunal Constitucional sobre António Costa, e ele descobriu que afinal não é titular da conta, de onde é que ele virá o dinheiro? Primeiro, há coisas do diabo. Será que o homem está a trabalhar desde ter a idade e nunca recebeu um ordenado? Ele também pode dizer, olha, nem dei conta, nem dei conta que nunca recebi um ordenado, olha, estou quase na idade da reforma, ele é da minha idade, acho que tem menos de um ano, tenho 73, eu acho que ele tem 62. Queres-te ver que ele não deu conta que nunca recebeu nenhum ordenado? Pois não tem conta. Onde é que ele vai receber o ordenado? Era a conta da mãe? Mas afinal não é? Mas caros, há aqui um problema grave, ou não? Ou sou a que estou a ver mal?